Galera aí, beleza? Pessoal, deixei separado hoje aqui, né, alguns monitores que estão no meu radar de compra agora pra esse mês ou no Natal É, meio que eu deixei separado alguns, né, e a principal característica, assim, que eu tô focando são monitores de 2K pra cima e 144Hz Então eu deixei selecionados alguns aqui pra falar pra vocês, né, algumas vantagens e desvantagens dos monitores E tipo assim, pra você ter várias opções se você tá, assim, nesse mesmo range de escolha que eu, né, que é o monitor 2K e de 144Hz pra cima E galera, o primeiro que eu deixei separado aqui, muita gente ainda me pergunta a respeito desse ROG Strix aqui, né, que é o XG32 Então vou falar pra vocês, assim, eu já tive esse monitor, infelizmente ele vê, dá um problema, a garantia cobriu, me estornou o valor Mas galera, é um baita monitor, isso aqui se você pegar ele e ele funcionar integramente, né, os 3 anos, a vantagem dele é 3 anos de garantia Ele pesa muito a favor dele essa garantia em relação aos outros concorrentes que eu vou mostrar pra vocês E galera, em relação à imagem, é linda a imagem desse monitor, ele tem um brilho ótimo E as características dele, né, ele é um 2K, 144Hz Pra quem não sabe aí, a ASUS dá 3 anos de garantia aqui pro consumidor brasileiro, que eu acho bem legal E hoje, né pessoal, ele deu até uma barateada, que esse monitor aqui, ele tava um pouquinho mais caro E na Kabum, ele tá 3,519 Você pode até me perguntar se eu compraria ele novamente E galera, se ele baratear mais, tranquilamente eu posso, sei que eu vou comprar ele Mas ele não tá entre os meus preferidos de hoje pra comprar, né Vou mostrar aqui apenas pra vocês as características E ele é um monitor bem completo, já tem vídeo aqui no canal de unboxing, review dele, procura lá Infelizmente eu apenas devolvi ele, por conta que ele deu um problema, né Umas linhas transversais assim no monitor Mandei pra garantia, eles constataram que realmente é um defeito Não teria como reparar e me devolver o dinheiro, né Então tá aí, ó, com todas as características dele Ele é um baita monitor E galera, uma pequena desvantagem dele, né, em relação a outros monitores É que ele não tem o áudio integrado Então você tem que utilizar uma caixinha de som separada aí Pra obter, né Pra você conseguir escutar os seus vídeos e tals Galera, o próximo monitor, né É um que eu já tive aqui no canal Trouxe também vídeo de review e unbox Infelizmente ele veio, assim, com o problema inicial de Dead e Stuck Pixel A gente devolveu, veio outro e devolveu E galera, eu pus ele aqui porque as características dele são bem parecidas com o XG, né Ele é o irmão mais velho, ele é o VG Ou seja, ele já implementa algumas tecnologias E ele tem o áudio integrado E ele, inclusive, tá até mais barato, né Se eu fosse comprar entre os dois, galera Eu prefiro a imagem do XG Isso eu já deixei claro, já falei pra vocês, não sei Eu agradei mais da imagem desse aqui, que é o ROG Strix Esse TUF aqui, a imagem é legal, ok Mas como eu tive problema de Dead e Stuck Pixel Eu resolvi devolver, mas também não deixa de ser um baita monitor E o preço dele aqui, ó, R$3,49, tá um preço antigo Pra vocês terem ideia, eu paguei na época, na Pichal, em julho R$3,600, ou seja, ele tá R$600,00 mais barato A gente pagou à vista É um monitor que tem praticamente todas as características do ROG Strix, né E eles são aquela... eles não são nativo G5, mas eles aceitam aquela adaptação, né Que teve há pouco tempo aí, de você fazer a incorporação lá Não é nativo, é apenas a incorporação lá do G5 Um outro monitor que muita gente não sabe nem que existe, galera Eu até, sei lá, uma semana atrás não sabia que existia É esse aqui, ó É o LED Tuff Ele, na verdade, é um... é o modelo mais novo até do que esse aqui, ó Do que o VG Porém, galera, eu tava lendo, não tem... Se você olhar no YouTube aí, tem um ou dois Uma ou duas pessoas fazendo análise, assim Mesmo assim, não é um box, mostrando apenas por fotos Eu vi no Reddit, algumas pessoas falam que as principais diferenças dele Em relação a esse aqui, ó É que a fonte dele é interna, né, no monitor E isso eu já não acho bem... já não acho muito legal Porque se der algum problema na fonte Aí você tem que desmontar o monitor pra trocar a fonte É uma fonte interna no monitor Diferente desses dois aqui, que a fonte é externa Tá certo, ele é um 2K, 165 Hz Já é um pouquinho... já tem uma gama de Hz maior do que o VG, né E o preço dele é uma pouca coisa mais barato também Mas aí vocês podem ver, ó E o suporte dele em relação a regulagem desse aqui Ele é um pouquinho mais... digamos que... Ele tem... não tem tanta posição pra você colocar Quanto o irmão dele aqui, né Esse aqui é um pouquinho mais curvo também No mais as características dele são bem próximas Então é fonte interna que ele tem Ele não tem tanto parâmetro de regulagem E também não é tão curvo quanto esse irmão dele aqui, ó Que é um pouquinho mais caro Aí são os três ASUS que eu deixei separado Por quê? Quis deixar assim por marca, né A ASUS... a vantagem da ASUS hoje é que são três anos de garantia Eu não conheço... acho que é a ASUS e a DEL, né Que são três anos As outras que eu vou mostrar que é tudo um ano de garantia Mas é aquele negócio, né galera A garantia... vai da sua sorte, né Pode ser que você vai ter um monitor aí com um ano Ele não vai dar problema e no... 366 dias lá que você tá usando Ele vai dar ou daqui a dez anos Isso é complicado E monitor dead pixel, stuck pixel É complicado também de falar pra vocês Então vai da garantia A vantagem da ASUS são os três anos, né Então, nesses três anos, se der algum problema no painel Você tá resguardado Algumas características do painel, né Agora eu deixei separado um outro aqui, pessoal Que não tava muito no meu radar Mas ele deu uma caída boa de preço Esse monitor aqui Que é o modelo de 27 polegadas da Gigabyte, né É um 2K, 165 Hz Ele assemelha muito a esse monitor aqui, ó Da TUF Pode ver que os preços deles estão parelhos, né Um com o outro E galera, esse aqui eu não tenho muito o que falar dele Porque eu vi poucos reviews Inclusive aqui de YouTuber brasileiro Eu não vi nenhum falando dele É um 165 Hz 2K de 27 polegadas Lembrando que todos esses daqui da ASUS São 32 polegadas que a gente viu, né 31.5, 32 polegadas Agora esse modelo aqui Eu não tenho muito o que falar dele ainda Porque eu tô analisando e tal Mas não deixa de ser um monitor Que ainda pode estar no meu radar de compra, né A Gigabyte eu não sei Quanto a garantia dela Se ela é boa e tudo Algumas coisas Aqui, ó Esse aqui, ó Você pode notar que a fonte dele também é interna Ou seja, então ele vai Meio que nas características desse aqui, ó Que é o VG, né 1B Já é bem próximo A característica e tal Se você tiver alguma dúvida Você pode dar uma lida rápida aqui, ó Nas opiniões dos compradores, né Até recente, ó 22 do 10 E 7 do 10 Mas tá aí Um monitor também Que é uma boa opção Nessa faixa de preço aí Lembrando que ele é 27 polegadas, né E pessoal Vou mostrar pra vocês agora, né O monitor que eu Praticamente era a minha primeira opção Se não fossem algumas coisas Que estão ocorrendo, né Primeiro que o preço dele, galera Ele já teve a 3,300 Lá no magazine Acredito que agora na Black Friday Vai voltar pra esse preço Ele teve a 3,700 Também na terabyte Se eu não tô enganado E esse aqui era a minha primeira opção De olho fechado, né Monitor 27 polegadas 240 hertz 1 milissegundo Tela super curva Muito bonita Intensidade de cor legal E tudo Só que tá tendo muito problema De flicker, galera Com o G5 Por enquanto eu vi, né Com o FreeSync Eu não sei Mas com o G5 Ele é G5 inativo Tá tendo esse problema Tá saindo updates aí Mas ainda eu vejo Muita gente relatar problemas Esse aqui eu vou acompanhar Talvez na Black Friday Eu vou comprar um Sei lá, né, galera Na loteria do display Se eu tiver sorte Ele não vai vir com flicker Talvez venha, não sei Muita gente troca Quando vem Mas é aquele negócio Vai da sua sorte Nesse monitor aqui Lembrando que Aqui é o site da Submarino Mas ele já teve a 3,300 Lá no magazine Luisa Então eu vou esperar Na Black Friday E a tendência desse vídeo É mostrar pra vocês Opções em 2K Nesse aqui é um monitor De 2K Galera, se eu não tô enganado Ele ganhou o top Monitor game Desse ano, né Foi o mais aclamado Assim, pelas características dele Uma pena Que tá vindo com o flicker E dead pixel Stuck pixel, galera Isso aí, infelizmente A gente tem que torcer Pra não vir, né Mas A maioria dos painéis Hoje Estão sofrendo com isso E por último, galera Eu gostaria de deixar aqui Duas opções nacionais Da Game Max Que é esse monitor aqui Ele é um 3K 34 polegadas Só que, pessoal O meu problema Assim, escolher monitores Da Game Max Principalmente quando é lançamento Por quê? Não é um monitor Que tem muita A gente não tem muito parâmetro Pra ver o que que tá acontecendo Ou seja Não são muitas pessoas Que compram Esses monitores Aí a gente fica Meio limitado Aquela amostragem Sei lá De 15 a 10 Compradores E 15 a 10 Compradores Em hardware É praticamente nada Igual a gente Tá acompanhando Esse monitor aqui Da Odyssey São vários Compradores 50 e tudo Aí a gente já tem Uma margem De saber o que que tá acontecendo Infelizmente Com os compradores Aqui da Game Max Pode ser até mais gente Que compra Mas a gente ouve Poucos relatos Eu ainda não vi Grandes problemas Nesses monitores novos Aqui O de 34 E o de 32 Que um é 165 Esse aqui, galera Ele basicamente Compete com O 165 lá atrás O que que difere É que ele é um pouquinho O tamanho do display Maior Agora esse aqui Eu até achei Uma função legal dele Que ele divide a tela Assim Você consegue jogar o Xbox E mexer no PC É um baita monitor 3K, né Só que o que falta No caso assim Da Game Max Seria uma amostragem Maior De compradores Pra gente conseguir Tirar assim Parâmetros, né De estatística mesmo Aqui também, né Eu esqueci de falar Pra vocês Que o Odyssey É um ano de garantia E os dois também Da Game Max Que são modelos nacionais São um ano de garantia Uma coisa que eu vejo Muita gente falar Que deixa de comprar Eu não sei se vai ter Alguém da Game Max Assistindo esse vídeo aqui Mas deixa de comprar Monitores da Game Max Por ser um ano De garantia E eu acho que assim Para custo-benefício Mas a relação De, digamos De tecnologia Nos monitores Da Game Max Tá legal Principalmente Esse aqui Me chamou Muita atenção Esse monitor Esse aqui Também tá legal E tudo Mas o que Barra a gente Mesmo assim É a questão De um ano De garantia Mas tá aqui Pra vocês Um leque Bem grande De monitores Tem 2K Tem 2K E também Esse aqui É 3K Monitor Painel 3K Se eu não me engano Tá tendo Só esse aqui Da Game Max E um outro Da Gigabyte Que eu acho Que ainda não Chegou no Brasil Mas galera Esse aqui é um baita monitor Se eu comprasse E tivesse certeza Que ele não ia ter Nenhum problema Assim De De eu ter que devolver Né galera Esse aqui seria Minha primeira opção Esse 34 Só que a gente Fica meio com o pé atrás E eu vi algumas pessoas Relatando Que no caso Da Game Max Eu não tenho certeza Não tem como afirmar Que no caso Da garantia Se você mandar Pra eles Você tem que pagar O frete Eu não sei isso Eu vi alguns tópicos Lá na Adrenalina Algumas pessoas falando Aí eu já não sei No caso Da Kabum Também acontece isso E eu não acho Bem legal Já que o monitor Deu problema Não foi culpa sua Então eu acho Que o frete No máximo Deveria ser compartilhado Ou então A empresa Que oferece a garantia Deveria pagar Mas enfim Eu sempre Devolvi lá Pra Pichal E nunca paguei Um real Isso é Muita gente reclama Da Pichal Mas eu vejo Que é uma grande vantagem Lá da loja da Pichal E tá aí galera Um leque bom De monitor De 2K a 3K E todos 144 Hz Pra cima Acredito que esses aqui São muitos Que estão aí No radar de escolha Da galera Que vai estar assistindo O vídeo Porque esse é um vídeo Focado assim Em monitor Nessas características Então Descreve aí Qual o monitor Que você está olhando Fora esses aqui Que seja de 2K e 144 Pra cima Que a gente pode ver Uma boa opção E tudo E descreve também Se você fica meio receoso De comprar esses monitores Com um ano de garantia E que você tem que pagar O frete de devolução Que não é barato Então é esse o vídeo aí E mais pra elucidar A galera que está em dúvida Entre esses monitores De entre esses monitores Esses aí são As minhas possíveis escolhas Pra Black Friday Ou Natal Fiquem com Deus Até mais E fui Galera Deixar claro Aqui a respeito Quando eu falei De vendas Tanto do GameMax Quanto o Odyssey É claro que eles não venderam Um só vendeu 50 E outro 15 Eu falo De usuários Que fazem parte Dos fóruns Que a gente acompanha No caso dos fóruns Em específico Teve mais gente Que comprou o Samsung Do que o GameMax É claro que esses monitores Se for olhar Em termos gerais Eles devem ter vendido Algumas centenas Ou milhares Aqui no Brasil Então deixar bem claro Que são amostragens De compradores Que fazem parte Dos fóruns Que a gente acompanha Entendeu? Então valeu Fiquem com Deus Até mais E fui